Rebolou, vem pro Zingiguido Rebolou, vem pro Zingiguido Bagunça, diga aí! Eu gosto da negra larda Eu gosto da negra larda E o pé faz assim Diga aí, cala aí! Eu gosto da negra larda Essa coisa linda! Rebolou, vem pro Zingiguido Rebolou, vem pro Zingiguido Rebolou, vem pro Zingiguido Eu gosto da negra larda 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 Eu gosto da negra lenta Amém.